Segundo Open Fight, dia trinta de abril, a emoção vai tomar conta de Barra de São Francisco. Fabrício Aredes, campeão do primeiro Open Fight, coloca seu título em jogo contra o linharense Luiz Fernando. Dois grandes lutadores do MMA, num desafio que promete ser explosivo. Fabrício Aredes versus Luiz Fernando. Sábado, dia trinta de abril, às dezoito horas, no Ginásio de Esportes em Barra de São Francisco. Ingressos à venda na Drogaria Nova Aliança e Farmácia Aliança. Segundo Open Fight, a gente se vê no octógono.